Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? É que eu estou tendo que fazer o download agora para o palestrante, porque enquanto a gente está em organização, a gente está com a cabeça aqui. Então, tá. Por que Postgres? Prazer. Eu sou a Karen. Alguns de vocês já me ouviram por aí falando que estou correndo para ir para um lado e para o outro por causa da PG Conf. Alguns de vocês me conhecem de outras PG Conf também. Eu sou marqueteira. Vou contar uma coisa só para vocês aqui. Eu não falo Postgres. Eu não falo Postgres. E quando eles me pediram para fazer uma palestra, eu quis trazer algum assunto que fosse interessante e que fizesse essa união do que eu conheço de mercado. Então, eu sou marqueteira, sou administradora. Eu sou mestre em inovação, tecnologia e sustentabilidade. E, desde o ano passado, eu sou CEO da Timbira. Algumas pessoas sabem disso, algumas pessoas não sabem. E eu brinco que o Fábio que está ali e o Fabrizio me pediram em casamento. E eu aceitei. E a primeira coisa... Eu comecei a trabalhar junto com a Timbira em 2017. Então, a PG Conf é de 2017, 2018, 2019. Eu tenho trabalhado junto com eles. E também algumas pesquisas de mercado. A gente vem trabalhando toda a parte de marketing juntos. E o meu papel dentro da Timbira é possibilitar que o pessoal consiga fazer o trabalho deles. Mas muito do meu trabalho também é entender qual é o mercado de Postgres, o que está acontecendo e como é que a gente faz ele evoluir, o Pokémon evoluir. E a primeira pergunta que eu fiz para os guris foi... Tá, e por que Postgres? Porque, dentro do meu olhar de como as pessoas adotam uma tecnologia e por que adotam uma tecnologia, a resposta que eu sempre recebi foi uma resposta técnica. E, querendo ou não, a gente tem um olhar muito técnico para isso. Mas eu precisava entender e no futuro. Então, miopia... A gente fala muito da miopia de marketing dentro da administração. É aquela dificuldade de a gente enxergar o futuro. E, quando a gente está enxergando aquilo que está acontecendo, a gente está conseguindo enxergar bem perto. Mas para onde vai o Postgres? E por que a gente deveria adotar isso? Então, a primeira coisa que é mais importante é a gente não ter miopia e conseguir adotar coisas que vão dar sustentabilidade para o nosso crescimento. O time da Timbira... A Timbira cresceu. E o time da Timbira veio todo para cá. Então, está aí todo mundo usando uns óculos engraçadinhos. Que era justamente para a gente fazer esse exercício juntos. Para onde é que o Postgres está indo e como é que a gente vai fazer para ele continuar se desenvolvendo? E olhar para a frente é olhar para o futuro. Então, eu trouxe quatro aspectos que têm muito a ver com o desenvolvimento do que eu enxergo para o Postgres. O primeiro é que o futuro é cocriativo. Dentro do mestrado, a gente fala bastante sobre isso, da capacidade que as empresas têm de conseguir colaborar para conseguir construir processos de inovação. Nesse sentido, antes a gente tinha uma noção muito específica de quem é que produz e quem é que consome. E a primeira coisa que a gente vai ver no desenvolvimento disso, quando as beiradas começam a ficar meio esfumaçadas, é que, se for pegar o exemplo do Instagram. O Instagram, a meta lá, faz o Instagram, monta o Instagram, suporta o Instagram, mas quem coloca informação para dentro do Instagram são as pessoas. Então, o Aventoafler traz essa ideia de prosumidores. Então, as pessoas fazem alguma coisa pelaquela plataforma. Quanto mais difuso ficar essas beiradas, maior é o valor compartilhado. Então, quando as coisas começam a se centralizar ali, e começam a se perder a beirada do que é a empresa que faz ou que detém o conhecimento, e o que é uma pessoa que está trabalhando junto com aquilo que está sendo desenvolvido, a gente começa a ter mais valor compartilhado. E daí vem o open source. No open source, essas beiradas são bem difusas. Então, elas são... As pessoas que estão ali dentro da comunidade, elas também trabalham para desenvolver coisas para o Postgres. E aí, olhando para isso, a gente tem aspectos diferentes do open source, que é, primeiro, quais são as possibilidades? O open source possibilita menores barreiras de entrada. Então, a gente não tem uma licença, não tem nenhuma empresa que fica na porta ali, dizendo quem é que pode e quem é que não pode entrar. E isso vocês conhecem. Olhando para o Postgres, é a mesma coisa. As barreiras de entrada para novos profissionais, elas são bem pequenas, porque a gente precisa de coisas que, hoje em dia, a gente normalmente já usa. A cocriação em si, ela não é uma coisa nova, mas é um poder... O poder de escala da cocriação hoje é exponencial. Então, a gente tem muitas plataformas, ou a gente tem muitos espaços de desenvolvimento onde as pessoas conseguem se conectar para cocriar. O open source possibilita isso, porque isso já vem dos valores do open source. A cocriação e colaboração já vêm dos valores do open source. Os problemas também podem ser compartilhados. Se eu tenho isso, acontece direto com a consultoria. Ah, eu preciso de tal coisa, eu preciso do desenvolvimento de alguma coisa. A gente pode construir coisas, ou muitas vezes as pessoas já construíram alguma coisa, e tem outras pessoas que vão ter aquele conhecimento, vocês vão colocar lá no grupo da comunidade, e alguém vai dizer, olha, tem esse plugin aqui, tem essa coisa que foi construída por essa outra pessoa. E isso pode ser usado também. Então, em vez de uma empresa precisar de ter todo o conhecimento sobre aquilo e desenvolver alguma coisa dentro de casa, ela pode desenvolver junto com a comunidade, ou então ela pode ver se alguém já fez isso também. E, além disso, a demanda vem mais constantemente da comunidade. Então, isso que eu falei de alguém levar para lá também é uma verdade. Então, olha, a gente começou a ver que precisava ter tal função. Então, a própria comunidade pode ir desenvolvendo e pode trazer esse retorno para uma empresa. Então, isso também possibilita muito mais possibilidades do que a empresa contratar só uma empresa que detém aquele conhecimento ou só desenvolver dentro de casa aquela solução. O futuro também é distribuído. A gente fala muito dos diagramas de Barã. A gente tinha um mundo muito centralizado, era um muito um para muitos. A gente começou a ter um mundo descentralizado e a gente tem cada vez mais um mundo distribuído. Quando a gente fala de criptomoedas, essas coisas todas, a gente vê muito mais isso acontecer. Então, de um para muitos, alguém detém a informação, detém o conhecimento para, sei lá, hoje em dia uma criança às vezes nem fala, mas ela já consegue acessar e interagir e criar conteúdo às vezes e ela nem sabe falar ainda, mas ela já sabe fazer alguma coisa ali. Então, quando a gente traz essa noção de complexidade de valor que todos vocês conhecem, bom, vem de dados, informação, conhecimento e inteligência, da captura da realidade para a organização dos eventos, para análise, interpretação e significado, para uma noção mais de longo prazo, de inteligência, de o que eu posso fazer com isso daqui, com esse recurso que tenho aqui, a gente está vendo também que a quantidade de dados ela está aumentando muito. Tem muitas empresas que estão lidando com uma quantidade gigantesca de dados. Muitas startups começam com um pouquinho, mas crescem de uma forma tão exponencial que precisam de muita capacidade de gerenciar essas informações. E, por causa disso, a gente fala muito que o Postgres suporta esse crescimento de várias formas diferentes. Não só pelo olhar técnico, mas por tudo aquilo que eu estava falando antes. Então, se a gente botar um óculos do Postgres, ele pode ser, e também já tem sido, tecnicamente uma ferramenta para lidar com esse grande volume de dados. Socialmente, a própria comunidade possibilita não só a adição de alguma informação, não só um comite lá, mas também a cocriação de alguma coisa. A gente vê acontecendo o tempo inteiro, de empresas, às vezes, cocriando coisas, e empresas, colaborando para criar alguma função que não existe. E, inovativamente, também um catalisador da criação de features demandadas pelas empresas. Então, às vezes, a gente precisa desenvolver alguma coisa que não existe, mas não necessariamente, que nem eu tinha falado antes, precisa ser alguma coisa que alguém vai deter o poder de o que tem ali, como é que se desenvolveu, o que está escrito. não é uma coisa centrada, é uma coisa aberta. E, nesse sentido, o futuro também é diverso, porque muitas pessoas têm acesso. Esse gráfico do ranking do The BNGINES, o ranking do Postgres, cada vez mais pessoas têm acessado, conhecido, baixado, começado a entender como é que funciona. E, quanto mais pessoas tivermos, mais pessoas vão conseguir colocar o seu olhar para dentro do desenvolvimento. Esse ano também teve uma pesquisa da Stack Overflow. Tinha uma pergunta. Em quais ambientes do Banco de Dados você fez um extenso trabalho de desenvolvimento no ano passado, e em quais você quer trabalhar no próximo ano? E, quando a gente fala de Professional Developers, desenvolvedores profissionais, o Postgres está em primeiro lugar. Quando a gente fala de quem está aprendendo o código, é MySQL e Postgres. E, nessa pergunta, eles também perguntam ali sobre quais são os bancos mais amados e mais temidos. Postgres é o mais amado, também, de novo, na lista. E qual é a tecnologia que você quer aprender no próximo ano? Postgres está em primeiro lugar também. Então, para vocês verem o quanto... Isso é uma coisa que a gente entrava nessa discussão, porque muita empresa às vezes pensa como não tem nenhuma empresa que segure isso daqui, como é que eu vou usar uma coisa que não tem ninguém que eu posso chamar quando der algum problema? Mas, hoje, a gente tem um mercado que tem muitas empresas que dão consultoria e suporte em Postgres. E tem uma comunidade que é consistente. Então, aqui a gente tem também um outro gráfico interessante, que é a quantidade de softwares open source passou, em 2021, lá no Demand Gines, a quantidade de softwares comerciais. Então, isso é uma tendência. Já é uma tendência. Quando a gente faz esse paralelo, e eu acho que é isso que eu busquei trazer aqui também, a gente faz um paralelo sobre como os mercados como um todo estão agindo e o que tem acontecido com Postgres. E o que tem acontecido com Postgres é justamente a mesma coisa que está acontecendo com todos os outros mercados. A gente tem falado de espaços e de desenvolvimento cada vez mais aberto. Então, esse crescimento é constante. Uma coisa que eu ouço muito acontecer, porque eu trabalho com muita gente de desenvolvimento, isso já faz anos também, não é só da Timbira, é que a consistência vence a intensidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, alguém começa a falar de uma nova linguagem. E aí eu vejo um monte de gente ir lá e estudar aquela nova linguagem. Aí dá um tempo e agora não é mais aquela linguagem, é outra linguagem. Aí todo mundo vai lá e corre para aprender aquela nova linguagem. Mas eu vejo Postgres crescendo sempre consistentemente. Então, a consistência vai vencer essa intensidade de agora vamos aprender essa daqui, agora vamos aprender essa daqui. E isso só acontece porque tem quem suporte. Se eu estou falando por que as empresas deveriam adotar Postgres, é porque consistência vence intensidade. Se são novas linguagens, mas que não têm um suporte, vai ser difícil você conseguir determinar e escolher aquele tipo de linguagem ali, aquele tipo de plataforma. E o futuro... E, além disso, tem um cara que eu gosto muito, todo mundo fica me escutando falar dele, que é o Simon Sinek, e ele fala uma coisa que eu acho muito importante. A gente tem que ter clareza no porquê, então tem que ter clareza para onde eu estou indo. A gente tem que ter disciplina no como, então, dos nossos métodos e processos. E a gente também tem que ter consistência no que eu estou entregando. Uma das coisas que eu vejo acontecer, e faz vários anos que eu converso com os guris, e que eu vejo tudo isso acontecendo dentro do mercado, é a comunidade Postgres tem se organizado para ser muito consistente nas suas entregas. Todo ano tem release, sempre tem minor releases. quando vocês precisam de alguma coisa, vocês conseguem buscar na comunidade e ter uma resposta. Os meus colaboradores da Timbira estão sempre lá nos grupos também, respondendo, participando. Então, não é um olhar de competição, é um olhar de colaboração. E uma das coisas que a gente... Até ontem estava conversando com o Fabrício sobre isso, a gente vê muito esse olhar do que é escasso. Então, conhecimento é uma coisa que não é escassa, ele é abundante. Eu não tenho como tirar meu conhecimento e passar para outra pessoa. Mas, quando eu passo isso para outra pessoa, isso se multiplica. E essa multiplicação é que dá escalabilidade para as coisas, não só num olhar técnico, mas também num olhar de pensar como eu vou ser suportado por uma coisa que não tem uma empresa que segure e detém aquele conhecimento. é porque não é uma coisa que é aqueles pontinhos, não é uma empresa, não é centralizado, também não é distribuído. Ele já é uma coisa que, se tem uma pessoa aqui naquele pontinho que tem conhecimento e ela começa a distribuir isso, todo mundo naqueles pontos começa a ter aquele conhecimento também. E, como é distribuído, mais pessoas podem responder depois a mesma pergunta. Então, não precisa ser sempre a mesma pessoa. E isso faz com que se fortaleça. Aquela malha ali dá uma boa sustentabilidade para as coisas. E o futuro também é aberto. A gente tem falado cada vez mais de governos abertos, a gente tem falado cada vez mais de open source. E isso, querendo ou não, é aquela palavrinha que ninguém aguenta mais ouvir, mas é mindset. Então, é uma forma de ver as coisas. É uma forma de ver as coisas que para de ser competitiva e começa a ser colaborativa. Que para de deter o conhecimento e começa a ser de liberar o conhecimento e trocar o conhecimento. Que para de ser... Eu preciso fazer tudo dentro da minha casa e começa a ser... Tá, mas como é que eu posso buscar outras empresas, outras pessoas que possam ter essas competências para adicionar naquilo que eu quero? Aquilo que eu preciso desenvolver? Então, isso tem muito a ver. Eu vejo muito isso a forma como os mercados estão se desenvolvendo cada vez mais abertos. No mestrado se falou muito sobre isso, sobre as competências de colaboração e que isso leva à inovação. Dificilmente eu vou ter uma empresa que tem todas as competências de inovação ali. E os valores do open source estão muito paralelos a isso. Eles são valores de comunidade, valores de liberdade, são valores de transparência. E a gente vem demandando cada vez mais esses valores também. Então, os novos modelos de negócio estão muito alinhados com esses valores do open source. Cada vez mais empresas conseguem ver que só a competição da forma como a gente sempre fez não deixa a gente chegar muito longe. Não consegue deixar a gente inovar ou talvez não dar toda a potência que poderia ter se tivesse esse olhar. E aí eu falo muito disso também, que todas as nossas ações têm que ter um filtro. O filtro são esses valores. Então, isso eu vejo muito na comunidade de Postgres, que é, tá bom, se a gente quer fazer tal coisa, então eu preciso passar pelo filtro dos nossos valores e aí a gente vai conseguir levar as coisas adiante. Eu falo muito isso dentro da Timbira também. A gente fala muito de comunidade, liberdade e qualidade por causa disso. Esse é o nosso filtro. A gente trabalha muito essa noção de comunidade, liberdade e qualidade para tudo o que a gente faz, para a gente saber que aquilo dali está nos levando para o propósito futuro. E falando em futuro, acho que é isso. A gente precisa ter consciência, eu acho que trazer esse filtro para o olhar presente de onde a gente quer ir. E quanto mais a gente tem falado sobre sistemas abertos, não só os softwares, mas também os modelos de negócio, quanto mais a gente pensa na colaboração em vez da competição, maior é a força que a gente tem de conseguir inovar e conseguir trabalhar de uma forma diferente. Então, é uma palestra rápida. Eu acho que não vou fazer um how-to. Quem quiser me adicionar no LinkedIn. E, por favor, sigam a Timbira Brasil. E quem quiser ganhar um copo, é só passar ali no nosso stand. A Mariana está lá. Fizemos um joguinho, chama Foreign Data Gamers também. Eu acho que é isso que eu queria trazer. Eu acho que dá para perceber o quanto a gente consegue ter uma estrutura para crescimento e essa estrutura não necessariamente é só técnica, ela tem um outro olhar também. Está bom? Então, era isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigado.